Agora e os ritmos que você traz aqui? Eu vi que não tem só o normal, o sambo, o choro, tem maracatu, tem catira, maracatu, não o maracatu do carnaval, mas o maracatu, como é que eles chamam? Tem os dois tipos que eles chamam, que é o baque virado e o baque solto, na verdade tem os dois no CD, tem uma música que eles chamam o infinito, que seria baseado no baque virado, que acho que é o mais conhecido, que chegou mais para cá, para o sudeste, e tem um outro jeito que é o baque solto, que é a música que dá o título ao CD, que é o de baque às avessas. Tem 20 músicos no palco, 20 instrumentos também, ou há quem se reveze assim, tocando outras coisas? Há quem se reveze, principalmente a, que a gente chama da base, que é a bateria, baixo e piano, que tem dois de cada, que eles se revezam com a percussão, e também às vezes tem acordeon também, que os pianistas tocam acordeon. Os pianistas? É, dois pianistas. Dois pianistas. E na parte de cordas, onde está a Michelle, são quantas pessoas, são quantos músicos? São dois violinos? Dois violinos? Tem mais um violinista, é. Muito legal. Dá trabalho, né, André? Ah, mas... A regimentar essa turma toda. Dá, dá trabalho, mas o pessoal sempre foi com muito amor, muita vontade, está todo mundo lutando pelo som aí todo esse tempo e... Muito bom. Então é tudo maravilhoso. Então é tudo maravilhoso. Obrigado.